Tu é Apollo Tá começando, valeu Tu é Apollo Você vai sentar por cima E aí minha família é do Apollo E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum, ela balanceou Chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum, ela balanceou Chama de malandra, ela vai se apaixonar Como eu, Diabo Silvestre Com pente cheio de lança verde Tô tapinha na potranca Tô tapinha na potranca Corrido com ela balança, conta de uma londrada, vai se afixonar Tô capinha na outra corrido com ela balança, conta de uma londrada, vai se afixonar O outro, agora vai ajeitar, vai ajeitar O acolo, dentro do cargo com vidro fechado Ao som do 2L, tô rando base Elas ficam loucas quando eu passo Mas tô nem aí, tô contigo Quebra a menina por cima, no clima é tudo de bom Olha que vibe tá cedo, não tá de real Quebra a menina por cima, no clima é tudo de bom Olha que vibe tá cedo, não tá de real Vai de quarto rebolando, joga a bunda na pira Vai de quarto rebolando, joga a bunda na pira Joga, 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 joga a bunda na pira Joga, 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 joga a马na pela Pico de um quarto, na cama, empata As paredes, se revela a piranha Pico de um quarto, na cama, empata As paredes, se revela a piranha Um afim de te machucar, meus berná Um afim de te gravar, minha DJ DJ 2L, igual essa piranca toda Vem colocar, vem colocar, vem colocar com força Vem colocar, vem colocar, vem colocar com força Vem colocar, vem colocar, vem colocar com força Pro DJ 2L eu vou descendo no talento Subindo vou no talento, mexendo vou no talento Ela agamou quando me viu deslocada Olhou pra mim com cara de danada Eu veio pro canto e ela já foi mamando Eu veio pra base só pra ver ela sentando Tenta na pica, pode encostar na Glock DJ 2L é da tropa do Pinote Tenta na pica, pode encostar na Glock DJ 2L é da tropa do Pinote Eu vou usar a rádio focada, na chota da chafada Que tá jogando a bola com cara de danada Eu vou usar a rádio focada, na chota da chafada Que tá jogando a bola com cara de danada Vai sarangando na grota, vem tossando na cara Vai esfregando na meiota Devagarinho piranha, cuidado pra não te parar Os amigos de Glock DJ 2L é de 30, os amigos de Glock DJ 2L é de 30 Joga, 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 jog É muito crime, é muito crime Os cuscria do Apolo Bet, bet, bala É bandido pra caralho e as novinhas não resistem É bandido pra caralho e as novinhas não resistem Vem maré, vem maré fuzil Vem maré fuzil, vou te levar pra minha sul Vem maré fuzil, vou te levar pra minha sul É bandido pra caralho e as novinhas não resistem É bandido pra caralho e as novinhas não resistem Vem maré fuzil, vem maré fuzil Vem maré fuzil, vou te levar pra minha sul Olha só quem brotou dentro do mundo Soquinha pra fuder, os amigos tá arreio Tu pode escolher, que é magia ou tampa legal Pra rolar pra canal, com rosa nem chama amiga Pra entrar no fórum, se tu quer fuder tu vai fuder Tô com a chave de dois tetos, tu entra na rua de trás Ou então vira risco, fode fode com o vapor Mamar os atividade, mas tu vê o de que? Aguarda a cavalo, ele te leva pra dentro Vai tomar banho contigo, vai te fuder gostãozinho E você vai cumprir, fode fode com o vapor Mamar os atividade, mas tu vê o de que? Aguarda a cavalo, ele te leva pra dentro As moleque só pica, cala, desce, ela chata E aí, bobo Tamo junto, vale Pra entrar na juiz, ela se faz de pão Pra entrar na juiz, o mais é no sentido Tá nada cobrido O mais é no sentido Tá nada cobrido Ela se faz de pão Pra entrar na juiz, ela se faz de pão Me desculpa se essa tá difícil É que você vai entender o ser feito E você não parte, sendo vigiado Nem mori, tenorado, quando é tudo safado Valeu RD Tamo junto, hein Vai, vai, vai Só lembrando da sua filha sentada E o que ela fala é que a senhora sabe Que já temos um pouquinho de maldade Dona Maria Ontem eu já dei pra sua filha Ela é forma de frutaria Essa menina tá rebolando bem Dona Maria E depois ela empolgou sua filha Ela é forma de frutaria Essa menina tá rebolando bem Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Fui no ver, derrubou novinho Mas olha no que vem Ele me achou badeta E eu fiquei à vontade Fugirando a roupa toda E quando eu sou a sacanagem Hoje vai rolar sacanagem É claro que é meu amor Pode ficar suave, a frutaria começou Mas se tu quer se envolver Tu pode vir que hoje tem que envolver Com prato, prato, se envolver também Canto, canto, na pirote Com um ganchinho de quero um ano Aí ver se fica e te mostra como é que faz Fico de quatro do lado 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 A prelimina vai gozar, acontece o que acontece, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar, acontece o que acontece, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Dois L das Iguadim, que só perereca chega, dois L das Iguadim, que só perereca chega A terra é de hoje, vai, vai em sua boca, chega, chega o som na treta, a terra é de hoje Toma a buceta, tu vai gozar, acontece o que acontece, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Que eu conheço a minha cabeça, era o olhar da sacanagem, ela não parava de jogar No bairro de dois L que ficou toda a vontade, e que tanto a gente se espregar Ela já tava molhadinha, não dá tempo de raciocinar, só desce mais o risco que hoje essa piranha é minha Foi tão lindo que o mundo vindo na favela, olha o touro gabadão, toca atrás da janela Aperfei o baseado, junto com o mano fez ela, e foi assim que piranha, que era cinderela Ela ficou curiosa, a venta passa a subir, quer viver quanto cibada, realiza que o chacadão de lua E foi assim que piranha, que era cinderela Então vá, anda pra trás dela Eu não te levou, tu vai que mais Mãe pra atrasar, meu motivo é tudo vai demais Mãe pra atrasar, meu amor Se precisar, não tirar, se é seu véio Se não fizer, se não fizer, se não fizer Vem dar pra caralho Aqui só parei sua cota, você botaria seu réu Aqui só parei sua cota, você botaria seu réu Não tem treta, meu amor, vamos ceder, não somos cá Não tem treta, meu amor, vamos ceder, não somos cá Ela mete mais quando for dois L, ela mete mais, mete mó bronca Ela mete mais quando for dois L, ela mete mais, mete mó bronca Deixa passar as cagadiãs dos alemão Deixa passar as cagadiãs dos alemão Brotou no abóbico, não perdoa não Brotou na viúva, não perdoa não Deixa passar as cagadiãs dos alemão Deixa passar as cagadiãs dos alemão Essa menina tá muito gostosa, faz uma manhã de amado A gente vai pra escola, vai e a boca de fogo Ela vai pra você ter no caralho, ela vai pra você ter no caralho Vai treta essa viúva, seus cria te pega bolado Vai treta sua pausa, seus cria te pega bolado Ela vai pra você ter no caralho, ela vai pra você ter no caralho O mototaque tá paro pra tu subir pra base É só falar vou tudo, os cria já sabem Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui Que dá só tá pra mim Que dá só tá pra mim Que dá só tá pra mim Beijão, 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 beijão E aí Carlota, vai começar, valeu? Beijão, 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 beijão E aí tropa da beijão, beijão, beijão Hoje é tudo complexo, não vai ver o que merece Vai aquece, vai aquece, vai aquece Vai xeregar dos pivés, vai aquece Vai aquece, mulher, a xerega sobe e desce Vai aquece, vai aquece, vai xeregar dos pivés Vai aquece, vai aquece, vai xeregar dos pivés Vai aquece, mulher, a xerega sobe e desce Hoje no banho a mata de banho, porra que mulher gostosa Tem que vir o que ela faz, quando ela bando na frente da tropa É limpinho, coposão, do jeito que o fã de gosta Vai, joga o rabenão de pistola Joga pra trás, joga pra frente, hoje vai de cutaria A doidona de maconha, sarrando o corpo de espirinha Sarradecha, 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 sarradecha Vá, joga a boca pra frente, joga você Sarra, 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 batalha, joga a boca pra frente, joga o seu O calor dá pra do branco, eu não vim de só eu ver Beque, 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 dança, dá pro cê dão dá um piranha Beque, 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 dança, dá pro cê dão dá um piranha Pra trás vem na boca pra frente, joga xerêca Empina a equipe na boca, joga mulher, joga xerêca Outra savada, carota, machuca ela Trova que tem o ar e tem o enjau, tarina que ele pi enjau Beje, carlê, carina que ele pi enjau Filho é o pefe, taca, bejau, fê jau O dreijau, o dreijau, tá pr sells, taca beijau O dreijau, o dreijau, pra grace, de jejau Taca beijau, bryjal, carina que o ar e감 Com a���ca ela, freijau, o dreijau O dreijau, o dreijau, tá pr hurdles, taca beijau Abra o dreijau, teaware, caca beijau Beija, beijau, tableijau, o breijau O dreijau, e o dreijau é o tarihin, quepia Teaware, beijau, tableijau, beijau, tableijau O dreijau, beijau, leps, tableijau. Beijau, breji, tia, beijau, da, cecher Chega a rota, chegou fudeu, agora sim, agora na seleção os coros de verdade Ó como é que a gente solta, só pra lembra Toda a seis, o coro come, valeu? Beijão, 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 beijão E o movimento que ela faz, de suiza nem o tarató Tá de lança, de bala e de ruiz que tu comprou E o movimento que ela faz, de suiza nem o tarató Tá de lança, de bala e de ruiz que tu comprou Ô mulher seguida é safada, e dá contesão Novinha seguida é cretina, e dá contesão E pra não dar caô, e pra não dar caô Mas tá perca no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, mas tá perca no chão Beijão, 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 beijão Alô WL Piloto, tamo junto vai Beijão, 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 beijão Pode, 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 pode Onde é a minha rebota, me deixa até o chão Essa é a famosa tropa da bachadinha, caralho O famoso complexo do Brejal Ela é novinha, muito louca, não gosta só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela, vai sentar pros amigos da boca Ela é novinha, muito louca, não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela, vai sentar pros amigos da boca Ela vai pro baile de favela A tropa do filhão, tu conhece, tu conhece A tropa do drama, tu conhece, tu conhece A tropa do baratão, tu conhece, tu conhece Os cara é milionário, só tem bandido rico Mais famoso que o Romário Os cara é milionário, só tem bandido rico Mais famoso que o Romário Ropa, trafica, bota a puta outra mamar O meu mano PV Meu mano VGT Bota a puta outra mamar Meu mano, meu mano Naricão Bota a puta outra mamar Tropa, tropa da Brejal Bota a puta outra mamar Levanta a camisa Ela mostra Google E a piranha fica recitada Levanta a camisa Ela mostra Google E a piranha fica recitada Ela joga buceta na vara Joga buceta e não para Ela joga buceta, buceta, buceta Puscria que ta deslocada Ela joga a buceta na vara, joga a buceta e não para Ela joga a buceta, 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 pois cria que tá de bocada É muito assanhada, só quer quem joga a goceta Randa, 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 até deixar de bocote É muito assanhada, só quer quem joga a goceta Randa, 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 até deixar de bocote Randa, 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 randa Essa mina, essa mina, ela tá no gostado Minha esposa, ela não deixa o rastro Ela finge que vai gostar E aí, ela que te fala Ela joga a buceta, 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 buceta Ela tenta do ar, e os cães de pelo abolado Ela tenta do ar, e os cães de pelo abolado Ela tenta do ar, e os cães de pelo abolado Ela não vai pra soltar no cara Ela não vai pra soltar no cara Passei de bicho, contraembalha Piranha jogou na cara No meio, ó, tá travessado Na orelha, tava bravo Desce o whisky red Água de bandido Piranha joga na vinte No bloquinho dos amigos Nem piranha, nem cachorro O nosso bonde tá buceta, 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 buceta Ela já montando, eu me vi deslocada Olhou pra mim com cara de canada Eu vi por canto e ela já tá matando Eu vi papas e sobra a gata sentando Cê tá na pinta, pode encontrar na droga DJ 2L é da proposta Piranha joga na vinte Piranha joga na vinte Eu falei que nós é terrorista E aí, bobo Pra nós ficar perto Tamo junto, valeu O banho não esquece O magrinho que é nosso chefe Liberdade pro bonde do Eze O apolo é o bonde dos talibãs Tem que saber trocar Pra nós te convocar Pro bloco ir lá Pra dar pra ganhar E se tentar subir O apolo vai cair Porque o bonde do indivíduo Não deixa suplir Quem vai trocar com nós a noite toda? Quem é? É fácil falar que é nosso da boca Quem é? Quem vai trocar com a de um caveira? Quem é? Quem é? Quem é? Onde pro maluco? Quem é? Onde pro maluco? Quem vai trocar com nós a noite toda? Quem é? É fácil falar que é nosso da boca Quem é? Quem vai trocar com a de um caveira? Quem é? Quem é? Quem é? Onde pro maluco? Onde pro maluco? Onde pro maluco? Onde pro maluco? Na bandeira com as duas mãos, cima do mundo não pode O inimigo não é o vacin, o inimigo é vacilar Agora nós se misturar com o ódio, para o nosso misturar caçinha Trabalhei que bandido é bandido, bandido é bandido Trabalhei que bandido é bandido, bandido é tua foto Nosso mundo tá todo na pista, trabalhei que nós é terrorista Trabalhei que nós é terrorista, traga o nosso talento Trabalhei que nós esquecem, se vai que nunca é nosso Chega o meu, que é velho, que é velho, que é velho Vem que saber trocar, pra nós te convocar Um papo e lamar, a batadeira E se tentar subir, o bolo vai cair Porque o bondido de vidro, não deixa subir Quem é, que vai trocar com nós a noite toda Quem é, que vai trocar com o ódio, cabelo Quem é, quem é, quem é, o bandido malucão